Música Acessem o site, cortam a página dele no Facebook, tem informações bacanas sobre o mercado sempre. Aqui está também as redes do Behance Brasília, o Facebook e o YouTube. Todas as palestras vão estar disponíveis depois, não sei em quanto tempo, algum dia. Espero que em breve vão estar no YouTube do Behance. Então sigam o canal, fiquem ligados, eles vão divulgar no Facebook também. E agora eu vou chamar aqui no palco o Vitor Guerra, que ele vai falar um pouco sobre a busca do design, né, pelo belo e pela relação harmônica das coisas e tal. Então, palmas para ele. Vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Queria agradecer o convite para participar do Behance Portfolio Review. Quando me chamaram pela primeira vez, eu topei na hora, achei muito legal. Aí depois falaram que era para falar de UX. E eu trabalho com o UX, propriamente dito, há um ano. Eu falei, bom, me dá um outro tema aí, porque um ano só, covardia. Tenho o Daniel aí desde 98. Mas, no final, eu sou designer gráfico, formado pela UNB, aqui em Brasília. E sou filósofo. Não filósofo acadêmico. Fiz algumas disciplinas na UNB e descobri que é um pouco complicado você aplicar aquilo. Mas uma coisa que me interessa muito e que é, acho que dá a tônica do meu trabalho hoje, que é a filosofia, é essa coisa de você tentar entender o mundo e as coisas que você se relaciona para poder se posicionar melhor em relação a elas. E aí eu acho que, além disso ser um tema que me incomoda e me interessa há muitos anos, é algo que tem tudo a ver com o UX. Eu trabalho hoje na Talk, na Talk2, que é uma agência de estratégias digitais aqui em Brasília. Tem em São Paulo, Florianópolis. E todo o trabalho que a gente faz com tônica de estratégia, alguma tônica, alguma visão estratégica, com algum objetivo real de resolver o problema do cara, exige que você tenha empatia, que você se coloque no lugar do cara, que você entenda qual é o contexto dele, que você se imagine fazendo aquilo, que você se imagine sendo o site, que você se imagine sendo o código, que você aplique todas as coisas que você considera boas e razoáveis, tudo que você entende sobre o funcionamento da coisa, da vida, aplicado a cada contexto, a cada projeto específico. O que eu descubro, cada vez mais, é que quando você entende os princípios das coisas que você faz, e todo mundo aqui é bom em alguma coisa, nem que seja escovar os dentes, todo mundo sabe fazer alguma coisa bem, sabe dirigir, sabe escovar os dentes, sabe fazer design, sabe fazer arquitetura, sabe cozinhar, sabe como lidar com a mãe, sabe lidar com a esposa, com o namorado, sei lá. Todo mundo sabe e busca cotidianamente acertar naquilo que faz. Nessa busca, naturalmente, a gente está buscando os princípios, a lógica daquilo, para poder se posicionar em relação àquilo. Então, vou tentar ser bem rápido aqui, para tentar passar essa lógica, a lógica completa de uma maneira bem sintética, e que vocês possam compreender. Mas um princípio que eu acho que é universal, que eu já tenho, eu fico, a filosofia necessariamente, por obrigação, se ela for realmente filosofia, você tem que atestar as coisas, você tem que constantemente submeter aquilo a um critério, isso é verdade ou não é? Você deduz alguma coisa, você fala, ok, é uma verdade, parcial ou absoluta? Você pega aquilo que você deduziu de uma situação e começa a aplicar outras situações para ver se aquilo é universal ou não. Então, quanto mais universal, ou seja, quanto mais válido para mais coisas, mais verdadeiro aquilo é, menos relativo aquilo é, menos uma verdade só minha e mais uma verdade do contexto onde eu e outras pessoas, outras coisas acontecem e vivem. Então, uma dessas é, existe você, ok? Você, eu, todo mundo, você. Tem vários vocês, eu pus um só. E existe um mundo que engloba o você. Tudo que interage forma grupo. Isso é teoria dos conjuntos de matemática. Qualquer interação, qualquer relação, qualquer interdependência forma um grupo. O que significa que quando duas coisas coexistem, não existem só duas coisas, existem uma terceira, que é um organismo. E tudo que é próprio desse organismo, por exemplo, planeta Terra, todo mundo aqui, se a gente fosse fazer um problema matemático, todo mundo é parte do conjunto planeta Terra. E da mesma forma que tudo que está dentro de um aquário está sujeito às características de um aquário. Tudo que você jogar dentro de um aquário vai estar molhado ou vai estar sujeito à pressão da água. Vai ter, vai estar, enfim, vai ter, tudo que estiver dentro do aquário vai ser aquário. Mas significa que tudo dentro do aquário vai ser igual? Não. Você, dentro do aquário, tem várias coisas. Só que todas as leis, todas as características de um aquário vão se aplicar sobre todas as coisas que estiverem dentro do aquário. Portanto, se a gente entende as leis do sistema onde a gente vive, e não é lei criada pelo homem, não são leis políticas, não são leis religiosas, são leis. a gravidade é uma lei? A interdependência para a existência da vida é uma lei? Alguém aqui se cansar de tudo, fala assim, eu cansei de relação, é muito difícil, vou viver sozinho de tudo e de todos, consegue? Sem oxigênio, sem chão, nesse sistema não, que eu saiba não. O ser humano, ele faz parte disso, desse sistema. e ele tem algumas características muito próprias. O ser humano é um bicho esquisito, ele é um animal em retração e é algo mais em expansão. A gente não é só bicho, a gente faz coisas como bicho, a gente procria, sobrevive, come, trabalha, só que a gente tem uma necessidade psicológica de compreender as coisas. por que que eu faço isso? Por que que eu tenho que fazer? Por que que eu tenho que trabalhar? Por que que eu tenho que falar disso? Por que que eu tenho que precisar de pessoas? Por que que eu tenho que, sei lá, ganhar salário? Várias questões. Por que que o mundo existe? Por que que o pôr do sol é bonito? Por que que ele é laranja e não azul? Será que só eu que vejo laranja? Será que a abelha vê laranja? A gente o tempo inteiro se pergunta. Sejam perguntas mais essenciais, sejam perguntas menos essenciais. mas o ser humano tem essa 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 bênção e essa esse fardo. A gente não consegue desligar isso. A gente a vantagem disso é que a gente sempre está a gente pode entender o sistema para imitá-lo. A gente consegue se alinhar com o comportamento do organismo porque ele é mais ou menos matemático. Se você entende a gravidade você voa. Se você não entende você não voa. As causas e consequências dentro de um sistema que é lógico portanto é previsível e é isso que a gente vê quando na interação no funcionamento da natureza ela tem causas e consequências tão elas são padrões são previsíveis de maneira que a gente consegue tornar isso a gente consegue formalizar isso por meio de ciências por meio de artes por meio de religiões por meio de filosofias coisas que descrevem o funcionamento da natureza de uma maneira mais ou menos precisa porque aquilo é matemático se você faz isso acontece aquilo e o ser humano quando ele entende o sistema ele consegue imitá-lo só que ele imita ele reproduz o mecanismo da natureza com seu próprio jeitinho aí entra uma coisa que já foi dita em vários livros de criatividade em várias palestras mas que quando você entende profundamente isso vira uma pedrada na cabeça e não simplesmente uma leitura que você absorveu e falou nossa fulano de tal fala que nada se cria quando você vê que tudo que você pode fazer são só as coisas que são possíveis no sistema aquilo que não está previsto dentro lá do mundo que você faz parte você não tem nenhuma chance de fazer tudo que acontece no aquário é porque está dentro da possibilidade do aquário então tudo que o ser humano cria inventa faz é novidade para ele todas as nossas descobertas científicas filosóficas qualquer uma o mundo já conhece já aplica o tempo inteiro está rolando aqui agora a gente só ganha a consciência daquilo a beleza que é uma das discussões das artes e das filosofias há muitos séculos e milênios e milhares ou milhões de homens já discutiram ou discutem ou refletem sobre isso até hoje uma uma das dos argumentos é isso isso é invenção humana isso é só cultural é arbitrário a beleza é um nome criado pelo ser humano de alguma forma a gente categoriza isso a natureza ela descreve a gravidade como a gente descreve ou a gente descreveu a gravidade como uma linguagem que a gente entende a gente descreve aquilo com uma linguagem humana mas aquilo não é humano a beleza é um nome que o homem criou para conseguir objetivar um fenômeno subjetivo que é a beleza um fenômeno psicológico a beleza no entendimento humano e clássico é tudo aquilo que se aproxima em algum grau da perfeição transcende o comum tudo aquilo que as pessoas acham que é o máximo possível quando aparece algo que transcende aquilo que supera aquilo a gente tem uma experiência estética aquilo tira o nosso fôlego você de alguma forma sente afinidade você quer aquilo você quer ver aquilo você quer ser capaz de fazer igual quando a gente vê um portfólio de um cara muito foda a gente quer o que? a gente quer ser aquele cara eu quero fazer igual ele eu quero apresentar eu quero fazer estratégia igual o cara eu quero ter empatia igual o cara eu quero ter lógica igual o cara eu quero saber usar tipografia igual o cara você começa você quer se aproximar daquilo e isso é um dos papéis da beleza quando a gente ela é a expressão de algum grau de perfeição além do comum e aí quando a gente vê aquilo a gente se aproxima daquilo ou seja a beleza em si por mais que a gente chame ela de beleza um nome que a gente inventou ela não é um fenômeno humano a beleza ela é um fenômeno do sistema onde a gente vive a gente só observa ela e o que é a perfeição é isso que transcende o comum é aquilo além do que consideramos possível tem várias maneiras de descrever essa perfeição pode ser uma extrema eficiência uma maneira de agir usando o mínimo de energia possível é uma eficácia extrema você chegar ao resultado preciso é você fazer coisas que são pertinentes no contexto onde elas são feitas normalmente essas coisas que são muito acertadas e que são muito harmônicas elas são duradouras porque elas não tem efeito colateral elas proporcionam relações e ligações entre as partes de um organismo de maneira que todas ganham então elas tendem a ser mais duradouras por serem mais duradouras e serem muito reunirem partes muito diversas dentro de uma unidade que é o conceito de universo quando você tem várias partes muito diferentes umas das outras unidas por algo como é que você junta isso é fácil na família cada um é de um jeito e aí você tem que ter harmonia entre todos isso é fácil todo mundo tem uma família uma relação super ótima com todo mundo no trabalho em casa é muito difícil mas esse é o conceito de universo o seu corpo faz isso aqui e agora está rolando essa sala está fazendo isso aqui agora a abelha está fazendo isso aqui agora que é juntar várias partes distintas dentro de algo em comum universo unidade dentro de diversidade quando isso acontece você para você juntar coisas muito distintas você tem que ter regras muito simples de maneira que todas consigam obedecê-las dentro de suas possibilidades regras simples são mais fáceis de perpetuar ou seja aquelas ações ou aquele organismo são mais sustentáveis porque gastam menos energia geram menos perdas geram menos atritos menos mortes menos dissidências isso é o que a gente chama de atemporal quando o estado da arte é alcançado quando a gente consegue plasmar essa harmonia mais plena possível é quando a gente vai se aproximando do eterno quando o atemporal aquilo que não está sujeito ao tempo é mais próximo que a gente consegue conceber do eterno isso quando a gente vê a perfeição a gente fala eu queria ter feito isso e agora eu quero a nossa mente não descansa enquanto você não aprende a fazer aquilo em algum grau a arte que é a disciplina humana responsável por plasmar a beleza ela ela estuda a estética alguém já parou para pensar o que é estética eu já fiz estética na UNB algumas disciplinas não sei valeu a pena porque deixou muita pulga na cabeça muito buraco para ser preenchido isso impulsiona a gente a correr atrás e resolver isso por você mesmo e não pelo que os outros falam mas muito difícil mas teve um cara o Matheus Gorowitz que na primeira aula ele já chegou dando voadora no peito e quebrando a canela de todo mundo que ele perguntou existe coisa bonita e coisa feia vocês acham que gosto ou beleza é algo realmente relativo e aí é algo muito controverso para a gente discutir em 15 minutos agora faltando 7 minutos mas ele falou não é relativo gosto é relativo porque é o ponto de vista da parte mas o belo ele não é tão relativo assim porque ele é o ponto de vista do organismo este ética que é ética ou estética é é este ético quando você faz algo belo e aí o que nos interessa tanto para observar a natureza e aprender com ela mas principalmente agora como designers ou o x designers ou o i ou qualquer coisa até advogado mas observando a natureza para conseguir imitá-la nos seus atos de maneira mais harmônica etc etc a gente está falando de ser ético a beleza está falando de ser ético naquilo que você expressa quando eu tenho feito uma pesquisa bem de guerrilha também bem por conta própria nada embasada e não compilada mas para todo mundo pergunto qual é qual é a função da arte e aí tem várias perguntas mas algo que é muito recorrente é é expressão para expressar sentimentos e emoções expressar o que eu penso do mundo muito bem mas qualquer coisa que você expressa é bela tudo que você tem para dizer será que é pertinente e útil por vocês eu não posso responder mas por mim eu tenho certeza que tudo que eu tenho para falar não é quando eu estou com raiva ou com preguiça talvez não seja produtivo falar aquilo nem para mim nem para a pessoa do lado bom eu sou casado e quem é casado ou tem um relacionamento sério sabe que tem protocolos quando de repente seu companheiro quer fazer um programa tal você tem que fazer por ele ou pela comunhão ali não porque você está super afim de fazer só que aquilo não é um pesar não é um penar você assume pelo organismo o comportamento ético ele envolve uma postura de valores de quem faz mas tem que considerar o efeito daquilo no organismo aquilo vai matar ou vai trazer vida para o organismo se você trouxer degradação para o organismo e aí a gente já está cansado desse papo ecológico mas que tem uma certa pertinência se a gente degrada o ambiente as partes estão ilesas o organismo está morrendo mas as células estão todas garantidas quando o organismo vai mal as partes vão mal então ser ético ética é conseguir plasmar perfeição na forma mas perfeição nas ideias não perfeição não sei como explicar isso muito bem mas ideias que pelo menos contribuam positivamente para o organismo e para as partes que vão ter contato com aquela ideia que também fazem parte do organismo nem toda expressão faz isso a estética se dá quando aquilo que foi expresso aquilo que você fez traz traz unidade entre as coisas aquilo que cria mais coesão é belo aquilo que separa as coisas não é muito belo aquilo que cria justiça entre as partes de maneira que uma parte não tome mais do organismo ou da outra parte mais do que ela pode dar e não dá menos do que ela é capaz de dar isso é uma relação harmônica quando cada coisa está no seu lugar quando cada um está pleno produzindo quando ela dá o que é capaz de dar quando a outra só pede o que ela necessita pedir isso são relações harmônicas então o conceito de beleza no sentido mais natural e clássico fala que a arte ela tem que inspirar as pessoas a compreender o mundo e a agir de maneira mais harmônica e o design com isso o design é uma arte aplicada as artes aplicadas são as disciplinas que tem uma função prática e cotidiana funcional muito clara resolver algo muito específico da vida do cara mas também tem um fundo psicológico um fundo artístico um fundo simbólico um fundo de comunicação do cara e a gente pode comunicar qualquer coisa tudo aqui está comunicando essa lâmpada comunica isso comunica eu comunico vocês comunicam aqui e agora vocês estão observando algo estão comunicando por várias expressões corporal o tipo de roupa tudo o jeito de olhar tudo isso é símbolo o design ele pode ser você pode fazer uma caneta pode fazer uma sinalização de banheiro tudo naquele contexto vai comunicar se o cara fez com capricho ou não se o cara buscou perfeição ou não se o cara compreende a mentalidade de navegação do cara que anda naquele ambiente ou não tudo aquilo tem uma aquela peça qualquer peça a menor que seja tem uma bagagem simbólica de mensagem absurda vocês já viram Sherlock Sherlock tanto seriado acho que tem um que é em Nova York outro que é em Londres e tem o filme mas o Sherlock é um cara fascinante porque ele olha algo e ele consegue dizer tudo relativo àquilo porque tudo é simbólico não é porque ele é especial a mensagem está lá para todo mundo só que só vê quem tem olhos para ver e o cara tem e isso nos fascina também o design ele tem a função desde o início de criar a beleza nesses objetos práticos da vida humana já para finalizar a beleza ela não é a perfeição não é uma invenção humana a beleza não é uma invenção humana é só uma maneira da gente descrever o como a natureza consegue funcionar melhor do que nós e a gente começa a descrever para podermos nos aproximar disso quando rola desarmonia quando as partes não se relacionam de maneira ganha-ganha na administração tem esses termos de negociação quando você faz uma negociação onde as duas partes saem ganhando é harmonia é justo ninguém rouba do outro ninguém sai prejudicado numa negociação quando sai a outra parte vai começando a falir quando você toma mais dela você vai degradando a outra parte fale o que acontece com a segunda parte se elas são interdependentes a parte que está ganhando temporariamente ela fale também só é uma questão de tempo desarmonia é uma questão de morte necessariamente tudo que é desarmônico na natureza começa a minguar e é matemático atos desarmônicos resultados desarmônicos bom a gente a gente tem hoje em dia com a geração saúde piriri pororó essa coisa tal e agora com a ecologia já com chatos aclacimento global etc a gente vê muito claramente que se a gente come só bacon e eu viajei estava 30 dias de férias e comi quase que 30 dias de porcaria que eu queria experimentar todas as porcarias aí você vê objetivamente os resultados daquilo você vê que você fica sem gás você engorda 6 quilos você começa você vê aquilo você vê a longo prazo que você tem propensão para ataque cardíaco para desenvolver diabetes outras doenças isso na na dieta alimentícia mas nas nas ideias e nos sentimentos a gente ainda é meio mané a gente não consegue relacionar que tipos de posturas nossas de sentimentos nossos são construtivos ou destrutivos e aí quando a gente fala de algo de criar beleza de tentar se posicionar as nossas criações para carregarem mensagens mais harmônicas e mais construtivas para quem vai usar aquilo a gente fala não isso é meio relativo a gente não entende a psique a gente não mas existe psicologia e quem estuda psicologia os mecanismos não são tão aleatórios assim psicólogos se você conversar com um psicólogo ele sabe que tal coisa gera tal resultado que tal resultado advém de tal postura que se ele mudar tal postura ele muda o resultado é mecânico também então se a gente não faz uma dieta psicológica e aí a psique é formada tanto por fenômenos mentais e racionais quanto fenômenos emocionais se a gente não tem uma dieta nesse campo também é como se a gente comesse bacon mcdonald's todo dia e aí a gente começa a ficar meio obeso lerdo com ataque cardíaco psicológico etc etc várias doenças que vão levando a falência do organismo agora se a gente vê isso fora por mais que seja um conceito nosso que a gente dê o nome mas se a gente vê fora é porque a gente como é que eu consigo reconhecer algo reconhecer se eu não conheço você eu consigo te reconhecer na rua ou a gente vai eu vou passar por quantas pessoas vocês passam na rua cotidianamente e não reconhecem de casa pra cá quantas pessoas vocês viram dá pra contar não mas se você achasse dois amigos do caminho de casa pra cá você saberia que você teria encontrado dois porque você conseguiria reconhecê-lo você só reconhece aquilo que você conhece você só consegue reconhecer fora coisas que você tem um critério interno então quando a gente dá nome pro belo é porque a gente tem um critério interno disso psicológico quando a gente vê o pôr do sol ou vê um gesto bonito ou vê uma peça bonita ou uma estratégia inteligente é porque aquilo de alguma forma tá latente aqui ou seja se eu desenvolvo aquilo eu consigo fazer aquilo também é uma questão de escolha eu acho a gente já que somos designers e temos o compromisso de gerar beleza a gente tem que escolher fazer ou não beleza e aí uma síntese platônica decorrente de toda essa lógica mas o cara já fala isso há 3 mil anos tudo que é bom é belo tudo que é bom une aquilo que une é bom aquilo que não une não tem porquê tudo que harmoniza é bom e é belo ao mesmo tempo então essa é uma lógica que apesar de ainda ser muito novo na área de UX sempre me chamou a atenção em todo projeto que eu pego o que é o cara quem que ele é o que é produtivo o que é pertinente o que vale a pena o que eu posso colocar no mundo e o que não vai gerar problemas para o entorno para o cara para mim para o cliente para a economia local etc etc questão de responsabilidade e fora os resultados os bons frutos os projetos viram outros as suas relações com os clientes viram outros as suas relações de equipe viram outras relações você sei lá não é nada não é nada mas a sua refação acaba quando você tenta entender qual é o problema do cara quando você vive a experiência do outro e faz como se fosse para você em vez de fazer para ele isso é uma maneira de fazer harmonia e beleza quando o projeto é pertinente para o cara ele quer mais ou quer menos que você trabalhe com ele ele quer mais ou menos usar aquilo que você fez ele quer usar mais ele quer se aproximar mais de você tudo começa a ganhar mais cola mais coesão então eu acho que eu acho que vale a pena apesar de não ser uma discussão encerrada são conceitos os conceitos acho que são mais universais do que coisas mas a gente precisa necessariamente descobrir como aplicar isso nas coisas que a gente faz e isso é o desafio que eu deixo para vocês e para mim de continuar pensando se isso vale a pena e como aplicar isso nas coisas que fazemos cotidianamente ok aqui está meu e-mail se quiserem entrar em contato fiquem à vontade valeu aplausos Obrigado.